Fala galera! Eu quero aprender a jogar no PC E pra eu aprender a jogar no PC Eu tenho que jogar só no mouse Por um tempo, entendeu? Então por isso eu tô jogando mais no mouse Do que no controle, eu abandonei um pouco o controle Porque eu tava numa zona de conforto E eu não saia dessa zona de conforto Então por causa disso Eu não conseguia melhorar no PC Mas agora eu tô treinando no PC E muita gente tava pedindo Pra eu fazer um vídeo de treino Mostrar como que eu tava treinando E eu vou explicar muitas coisas aqui Inclusive pra quem joga no console Então se você quer dar uma melhorada No console ou no PC Esse é um vídeo de dicas aí pra vocês, beleza? E eu vou pedir encarecidamente Que vocês deem bastante like nesse vídeo Porque esse tipo de vídeo Ele não tem tanta atenção assim E eu acho que ele é um vídeo muito importante Que vai ajudar muita gente Então por isso eu tô pedindo um like E é nóis, bora começar A primeira coisa que vocês vão fazer Antes de começar o treino É o seguinte Isso é uma coisa que eu descobri Uns anos atrás Mas eu meio que fiz isso A vida inteira Sem saber, sabe? Meu subconsciente fazia Antes de você treinar a mira Ou qualquer coisa que seja A primeira coisa que você tem que estabelecer É a sua postura Porque o que acontece Em qualquer tipo de jogo Pra você ser consistente Pra você ter uma mira boa Você precisa de quê? De memória muscular E mano, memória muscular Depende somente De você gravar Aquele movimento Na sua memória Entendeu? E pra você fazer isso Você tem que estar sempre Do mesmo jeito Então, o que acontece? Você precisa se sentar Na mesma distância Toda vez De preferência Bem reto No centro da tela Entendeu? Eu não sei se você joga na TV Ou se você joga no monitor Eu recomendo bastante monitor Que é bem melhor Mas você tenta sentar Sempre na mesma posição Os seus braços Os seus ombros Tem que estar na mesma posição De preferência Uma posição mais relaxada Eu tô tendo muita dificuldade Com isso agora Que eu tô jogando no PC Porque quando eu jogava no console Eu jogava assim, ó Eu encostava na cadeira E ficava com os braços Bem relaxados aqui, ó Essa era a minha posição De jogar E é, inclusive Ainda hoje, né? Quando eu jogo no controle Eu jogo assim E quando eu tô no PC Eu tenho que chegar um pouco pra frente Por causa da minha cadeira Inclusive vou ter que trocar Essa cadeira Não tem jeito E eu fico nessa posição aqui, ó Eu fico com o ombro Meio tenso aqui, ó Tá vendo? Porque a minha cadeira Não é alta o suficiente Pelo que eu entendi Ela precisava ser mais alta Eu precisava ficar assim, ó Ó Tá vendo? Com o ombro mais relaxado Mas como eu tô com o ombro Meio tenso aqui, ó Isso começa a me dar dor E, cara Quando você sente dor jogando Não é legal Porque isso atrapalha Totalmente O seu desempenho, saca? Isso atrapalha muito Então vocês têm que ver Uma postura boa Que você não vai ficar sentindo dor Depois disso Vocês vão ter que estabelecer Uma postura Que você vai segurar os negócios Entendeu? Porque o que acontece? Ficou estranha essa frase Mas vocês vão entender Cara Da mesma forma que no esporte Você tem um jeito de segurar a raquete Você tem um jeito de segurar o taco Você tem um jeito de segurar a bola Aqui é a mesma coisa Se você quer ser bom Você precisa achar o seu jeito de segurar Eu tinha o meu jeito de segurar o controle aqui, ó Eu tenho um jeito específico Que eu seguro todas as vezes Entendeu? E da mesma forma Vocês têm que achar no mouse No teclado A posição do mouse Do teclado Vocês têm que deixar sempre Do mesmo jeito E quanto mais rápido Você conseguir Chegar nessa posição Que você fala assim Putz, aqui tá perfeito Melhor E aí não existe uma posição perfeita Pra segurar o controle Ou o mouse Cada um tem um jeito de segurar Eu tava segurando Uma pegada assim Meio claw Que é tipo Você segura mais com a ponta dos dedos Assim, ó Mas depois eu mudei pra palma Que você meio que segura com a mão inteira Assim, ó Entendeu? E eu achei que ficou um pouquinho melhor pra mim Então eu tô experimentando ainda Mas o lance É você ter essa posição Que você sempre vai ficar nessa posição Entendeu? Então você precisa de um ponto de referência Ah, vou pôr o meu dedão aqui E o indicador aqui E aí você sempre tem essa referência Entendeu? Isso é fundamental Outra coisa extremamente importante Pra você construir essa memória muscular É a sua sensibilidade Algumas pessoas acham que tem uma sensibilidade Que é melhor que a outra Mas não existe isso A sensibilidade é totalmente subjetiva Cada um joga bem com uma Tem gente que joga bem com sensibilidade alta Tem gente que joga bem com sensibilidade baixa O lance é o seguinte Você precisa achar uma sensibilidade boa pra você E ficar nela Fica na mesma sensibilidade Quanto mais você muda a sensibilidade Menos memória muscular você vai ter E pior você vai jogar A sensibilidade alta e baixa Dá pra você ter precisão boa Nas duas A diferença é que na sense alta Você tem que treinar mais E você tem que ter uma memória muscular melhor Pra você ser preciso Entendeu? Na sense baixa você não precisa De tanto treino assim De tanta memória muscular Essa que é a diferença principal Então baseado nisso Você escolhe a sua sense Mais ou menos Tipo, ah, quero uma sense média E aí você vai vendo Se você tá atirando no alvo E você vê que tá faltando Que você não tá chegando a tempo Aí você tem que aumentar um pouquinho Ou se você vai atirar no alvo E você erra muito Você tá, uh, uh Pra todo lado assim É porque a sua sense tá muito alta E aí vocês vão abaixando E vão vendo qual que é a sense melhor pra você Certo? Isso é fundamental Você descobrir a sua sensibilidade E ficar nela Não significa que você nunca vai poder ajustar Você pode ajustar Mas é de pouquinho Tipo assim Ah, eu tô nessa sensibilidade aqui Há um mês Eu tô achando que tá faltando Aí você vai acrescentar um pouquinho Entendeu? Você nunca vai ficar pulando De uma sensibilidade pra outra Não dá Depois que você já tá Com todas essas coisas Ajeitadas Você pode ir pro jogo E aí você vai começar A melhorar a sua memória muscular Entendeu? Primeira coisa que eu recomendo Que vocês fazerem É treinar a movimentação Cara, isso aqui dá pra fazer Tanto no console Quanto no PC Vocês treinam a movimentação Abre uma sala privada aí Eu não sei se vocês tem multiplayer ou não Mas É muito bom ter um multiplayer Pra você treinar Mas você vai abrir uma sala privada E vai treinar a movimentação Você vai treinar a deslizar Você vai treinar a pular Entendeu? Você vai ficar fazendo isso aqui, ó Não precisa de inimigo Você fica só fazendo isso aqui, ó Só pra você treinar, ó Tá vendo? Porque você precisa disso gravado na sua mente Quando você tá no meio da gunfight Você não pode pensar assim Putz, vou ter que pular agora Não Você tem que fazer isso automático E pra você fazer isso automático Você tem que repetir Umas 500 vezes todo dia Pra você acostumar com isso aqui Entendeu? Então vocês vão fazer basicamente isso aí Antes de você entrar no seu treino Você vai treinar a sua movimentação E você vai ficar de boas assim Beleza Treinando a movimentação, certo? Depois que vocês fizerem isso Essa movimentaçãozinha aí Eu não sei quanto tempo Que vocês vão precisar Às vezes 10 minutos 20 minutos Meia hora Treina essa movimentação aí E... Depois que vocês fizerem isso Vocês vão colocar uns bots E aí Eu tô fazendo dois tipos de treino atualmente Mas... Depois eu vou fazer mais É porque eu preciso desses dois treinos por enquanto Que é o seguinte Eu tô jogando contra os bots aqui, né? E eu tô sempre pensando uma coisa Eu tô sempre pensando algumas coisas Ao mesmo tempo que eu tô jogando aqui, certo? Primeira das coisas Se eu tô realmente em posição Se eu tô segurando o mouse do mesmo jeito Ou se eu tô segurando o controle do mesmo jeito Segunda coisa Eu tô pensando na minha movimentação, certo? Eu tento manter a movimentação o mais rápido possível Então eu fico sempre pulando, deslizando Fazendo essas paradas É exagerado Eu faço exagerado Mesmo quando não precisa Por quê? Pra eu acostumar com esse tipo de movimento Entendeu? Porque caso eu precise fazer durante a partida Aí beleza Eu consigo executar, entendeu? Porque se eu nunca tiver feito esse movimento Nem em treino Nem em lugar nenhum Vai ser muito difícil eu fazer ele Na vez que eu precisar Tudo isso você tem que ficar pensando Enquanto você tá jogando Entendeu? Vocês viram que a minha escolha de armas É uma MP7 E uma car sem mira, né? Aí o que que acontece? Eu pus a MP7 pra eu treinar o meu trekking O que que é o trekking? É quando você segura a mira no inimigo E você consegue acompanhar ele Se ele estiver correndo pro lado Você consegue fazer assim, ó Certinho em cima do cara, entendeu? Então Eu uso a MP7 pra treinar isso, ó Tá vendo? E também porque Pra você treinar o feeling da arma, né? Se você gosta mais de outra arma Uma grau, sei lá Põe a arma que você gosta Pra você treinar o feeling da arma E essa Esse posicionamento de mira, entendeu? Outro posicionamento de mira Que eu gosto de treinar bastante É esse com a car Por isso que eu coloquei a car aqui Que é o seguinte Você colocar É o famoso centralizar, né? Que eu ensinava pra vocês Bastante lá no console E que é extremamente importante Você colocar o crosshair O crosshair é essa mirinha branca aí, ó Você colocar o crosshair em cima do cara Antes de você atirar, entendeu? Então, pra isso eu uso a car Aí, ó Eu sempre tento colocar o cara Pelo menos perto do crosshair Antes de eu atirar Então Eu uso a MP7 Pra treinar isso E a car pra treinar o outro, ó E aí eu vou fazendo isso, certo? Tem mais um treino Que eu não faço ainda Porque eu não tenho Eu não tenho habilidade o suficiente Pra fazer isso Que é o treino de flick São os três tiros principais Que você tem que saber É segurar o cara Assim Segurar a mira no cara Colocar o crosshair em cima dele Quando você precisar, ó Colocar o crosshair em cima dele E o último é o flick Que é quando o cara não tá em cima do crosshair É quando o cara tá meio longe, assim, ó Você tem que dar uma puxada violenta Pra acertar Tipo assim, ó Eu não sei dar flick Eu não sei dar flick, saca? Eu não tenho mira suficiente pra dar flick É... O ideal Pra quem tá começando agora É treinar uma coisa de cada vez Entendeu? Uma dessas coisas de cada vez Se você já é mais avançado um pouquinho Você pode fazer que nem eu E ir treinando tudo de uma vez Você treina a movimentação Você treina a mira Você treina o posicionamento do crosshair A partir do momento que você tem a mira boa Você pode treinar os flicks também Aí o treino de flick Eu recomendo vocês fazerem ele separado Treina só o flick Tipo Você põe de propósito a mira fora do cara E aí você tenta puxar a mira pra cima dele Tipo assim, ó Entendeu? O meu flick é uma bosta Mas vocês entenderam Você põe de propósito a mira fora do cara E aí você tenta puxar em cima dele Entendeu? Então, façam esses treinos aí Que, cara Vocês vão melhorar absurdamente Isso dá pra fazer tanto no mouse Quanto no controle As mesmas coisas que eu falei aqui Você pode fazer no controle Entendeu? Você pode pôr a MP7 Você pode treinar assim com a MP7 Aí você treina com Pode ser outra arma Eu coloquei a car sem mira Porque eu acho ela difícil de mirar Entendeu? Então eu falei, pô Se eu dominar a car sem mira Vai ser mais fácil dominar as outras armas, né? Então eu coloquei a car sem mira por causa disso Mas vocês podem pôr a arma que vocês quiserem aí O lance é só ter consistência E aí pra ter consistência Você precisa de memória muscular Você precisa se posicionar da mesma forma Todas as vezes que você for jogar É dessa forma que você consegue Você consegue melhorar a sua memória muscular Entendeu? Porque se eu aprendi a jogar assim Com o braço de um jeito No outro dia eu tô sentado assim, ó Todo torto Aí já mudou A minha memória muscular não é a mesma mais Entendeu? Então por isso que vocês tem que Se posicionar bem do mesmo jeito E aí vocês façam esses treinos E faz sempre Todo dia Tem um outro segredo também Que é o seguinte Não basta você ficar aqui Quatro horas jogando no treino Isso não resolve Porque o que acontece? A sua cabeça Ela começa Ela começa a associar Essa sala com esses bots E aí você fica bom Só desse jeito Então o que acontece? Você tem que treinar Sei lá quanto tempo você vai treinar Quanto tempo você achar melhor Pode ser Cem bots Pode ser Duzentos bots Trezentos bots Aqui eu sempre deixo a partida Com cem bots Mas Vocês podem pôr O tanto de bots que vocês quiserem Eu sinto que assim O treino bom pra mim É quando eu mato trezentos bots Mas pode ser que seja Quinhentos pra você Eu não sei E aí você faça Esse treino lá Mato quinhentos bots Sei lá Depois vocês vão pro multiplayer E aí vocês jogam Entendeu? Então o ideal é vocês fazerem isso Todo dia Você faz isso lá Uma hora Meia hora Não sei quanto tempo Que você vai treinar E aí depois vocês vão pro multiplayer Ou warzone Ou o que seja E aí De preferência Tentem jogar umas partidas Mais difíceis Não que isso seja difícil De fazer aqui no COD Nesse COD Porque você sempre cai com os caras Mais ou menos do mesmo nível Mas Vocês tentem fazer umas partidas Mais difíceis Se você for jogar warzone Joga solo trios Por exemplo Ou solo squad Que assim vocês vão ter Um desafio maior E vocês vão conseguir melhorar Mais rápido Entendeu? Então É basicamente isso aí O treino Vocês podem fazer Tanto no console Quanto no PC Eu tô sentindo uma melhora Muito Muito boa Da minha parte Eu comecei a fazer isso Tem pouco tempo Não fiz assim Muitos dias seguidos Mas o ideal é você fazer Todo dia Entendeu? Dá uma treinada Comenta aí pra mim O que vocês acharam E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui